Salve, salve família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E bom, hoje é o dia da gente jogar com a skinzinha da Reg, fechou? Veio skin nova aí pra ela também, skinzinha de Natal da nossa Regzita. E esse é o look dela, ele brinca com ela, papai skinzinha, bem da hora até, cara. Achei ela bem legal. E bom, eu decidi trazer a Reg Ultrassônica. Porque já tinha um tempão que eu queria trazer a Reg Ultrassônica aqui no canal, porque lançou aquele perk do Alien lá, que eu já vou explicar pra vocês. E eu tava louco pra gravar um videozinho aqui com a Reg Ultrassônica. Aí eu tava louco pra gravar, acabou que depois eu esqueci. E aí, como vê essa skin da Reg aí, aproveitando pra fazer a Reg Ultrassônica aí. Já vou explicar pra vocês. Bom, o perk em questão é esse perkzinho aí, o Rap de Brutality, fechou? Basicamente, quando eu bato num cara, eu fico 5% mais rápido por 10 segundos. Toda vez que eu der um hit em alguém, eu vou ficar 5% mais rápido por 10 segundos, então. É muito bom isso aqui, porque me dá muita velocidade. Comba muito bem com esse addonzinho aqui, que é o Waterlogged Show. Basicamente, esse addon me deixa 7.5% mais rápido por padrão, fechou? Então eu fico 4.7, eu viro um Killer 4.7, é absurdo. Porém, eu não consigo dar TP nas traps. Então eu fico rapidão, porém sem poder. E aí que tá. Esse addonzinho aqui, o Scared Hand, me traz um poder de volta, mas um poder diferente, né? Basicamente, as minhas traps têm colisão, então é a Body Block Reg, né? Eu vou botar traps pra bloquear os caras, não necessariamente dar UTP, porque não tem como dar UTP. Então, se eu não botar esse addon, acaba que eu fico sem poder, tá ligado? Então é a Body Block Reg ultra rápida. Então se o cara tá no meio da Chase, pisa numa trap, ao invés de eu dar UTP, eu não vou conseguir dar UTP, ele vai ficar bloqueado. Como eu vou tá rapidão, dificilmente ele vai conseguir ficar vivo. Essa é a intenção desse vídeo, né, mano? E como vocês perceberam, estamos aqui no eventinho de Natal, né, cara? E, mano, cara, na moral, o tanto que esses malucos encheram o raio do meu saco nas partidas é brincadeira. Eu nunca tomei tanta bolada de neve em toda a minha vida, velho. Pelo amor de Deus, cara. Na moral, os caras encheram muito, meu só, cara. A SWF de Bully, Bully Squad, tá ligado? Então, meu Deus do céu, cara. Foi um bagulho doido ali. Mas a gente representou. A gente representou com a nossa Body Block Reg ultrassônica. Acho que ela não tiveram o que fazer, mas vocês vão ver que o bagulho foi sincero, fioite. Eu sou o Soulza Soul. E bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos lá, nova build insana da Reg ultrassônica, filho. Zero proteção de geradores, porém... Pior que ali não vai bloquear, não. Porém... Tá garantida a diversão, cara. Tá garantida a diversão. Pega a bolinha de neve aqui. Ajei a Bully nela aqui, ó. Toma. Beleza. Já perde mais uma Chase. Cara, não vai acabar a Chase nunca? Aí, acabou. Beleza. Pegamos dois stacks já. Nossa, a gente deu a sorte de achar a obsessão aqui primeiro, cara. Que loucura, meu irmão. Que loucura. Beleza. Já vamos pegar, então, a terceira stackzinha com a nossa obsessão. Janela até bloqueou, mano. Tá o Fioto, o bonequinho assustando ela. Beleza. A gente ambrola o hitzão aqui nela, que a gente já vai ter a stack de novo aqui. Perdendo a Chase. E vamos deixar ela machucada, né, cara. Já tomei um gerador já. Numa dupla. Então, tem uma dupla pra lá. Esse maluco aqui. E a Nia na main build agora, né. Beleza. Vambora, vambora. Esse cara não tem nada que ele possa fazer aqui. Meu Deus, dessa vez eu não tomei susto. Tem nada que ele possa fazer, mano. É a regra ultrassônica, filha. Vai fora, cara. Vocês não vão salvar, não, cara. Vocês não vão salvar os caras da lanterna assim, cara. Vocês não vão salvar os caras do colo assim, não, velho. Vai fora, louca. Vai fora, louca. Toma aí. Ela acertou tudo, eu errei tudo. A Nia que tá aqui. Esse maluco tem o quê? Tá com o Crohera aí. Ô, filha da puta. Que isso, velho. Asaro. Toma aí. Reg 4.0. Vamos ver se ela vai chegar em algum lugar. Ela não chega naquela janela. Ela chega na pallet. Não, nem na pallet ela chega. Já era, filho. Nada que ela possa fazer. Peguei de maluco. Sabia que isso ia dar certo. Eu sabia que a Nia ia pular aquela janela e não ia dar certo pra ela. Sabia, mano. Nem ela botou fé que eu ia ser tão maluco de fazer isso. Beleza. Bota bagulhinha aqui, já pegar uma segunda stack. Essa Nia aqui tá bom, porque ela tá muito ousadinha, velho. E aí, filho, eu vou aproveitando pra ir pegando as stacks, mano. Ó, fiota. Já poderia ter derrubado ela aqui facilmente, mas não vamos. Quero converter as stacks do Play for Food em stacks de Save the Best, mano. Serve. Beleza. Esse mapa aqui não é dos melhores pra... Pra... Pra Body Block Reg, mas... Tudo bem. Vamos botar uma trapzinha aqui humilde. Pegar mais bola de neve. Beleza. Agora devem salvar. Não, não salvou. Ela pisou no bagulho. Pode pá. Beleza. Ela morre aqui, mano. Dá até pra derrubar ela, velho. Na real, não tem caô, não. Eu já consegui uma pressãozinha boa. Ah, mas já salvaram agora. Ah, beleza. Deixa ela aí no chão, vai. Deixa ela aí no chão. Toma aí, Calodete. Beleza. Não tenho o que fazer. Ela deve ter DS, né? Ai, quase que eu consigo hit nesse maluco, velho. Beleza, eu vou enganchar a Nia. Ah, ele usou for the people nela. É sério que ele usou for the people na Nia, mano? A Calodete deve ter... Eu não entro em chase com ela. Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Ele eu derrubo, hein, mano? Que que você... A gente pegou um bully squad, é isso mesmo? Então, toma. Entra em chase aqui com a Nia. Ah, pera. Ah, não. Agora ele virou obsessão. É verdade. Ele virou obsessão. Faz todo sentido, porque ele usou for the people. Eu esqueci desse detalhe, velho. Que loucura. Tá, pera. Eu vou pegar a Calodete, então. Que ela já tá quase curada. A Nia não consegue salvar, não sei que ela tem aquele perg do Renato. Mas ela não tem, não. Nossa, desce até agora. Que isso, mano? Já peguei. Ela tem 10 minutos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pega, então. Vai, vamos enganchar essa mina. Caraca, que partida louca é essa, velho? Que partida louca é essa, velho? Toma aí. Tava agora gravando de novo, todo mundo quitando. Aí eu pego outro kill e o cara começa a bulinar. É isso, né? Ih, já era aqui pra ele. Tá com a trap, não tem o que... Não tem, velho. Body Block Reg, filho. A Body Block Reg vai te body... Ah, vai te... A Body Block Reg vai te body blocar. A Body Block Reg vai te body blocar. A Body Block Reg vai te body blocar. Bom, consegui falar. Achei que eu não ia ser capaz. Beleza, toma aí, fiote. Perfeito. Bora começar a acertar mais a trap, né? Que já tá acabando minhas trapezinhas já. Tem aquela ali ainda só. Beleza, ó. A Nia aqui. A Nia aqui tava ousadinha. Ela sendo obsessão tava bom, velho. Mas ele deu fora de pipa e acabou esse negócio de obsessão, velho. Ah, meu Deus, trolei aqui. Por que que eu entrei nesse boneco? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ó, acertei. Toma. Será que eles vieram fazer o gerador? Não, eles tavam aqui se curando. Beleza. Salve a obsessão. Oxe, eu não entendi. Ela ficou parada. Tá, vamos pegar as stacks com ela então, vai. Pega uma stack do play with com ela. E essa Nia aqui tá morta. Vocês querem apostar um milhão de reais? Essa Nia aqui vai ficar de xeré bebel, filho. Vai ficar de xeré bebel. Não, ninguém quis apostar, tá? Porque eu perdi ela. Como é que eu perdi essa Nia? Ah, velho. Caraca, essa Nia aqui só sabe lupar aqui, né? Pelo visto. Ela só sabe lupar aqui, velho. Calma aí, deixa eu botar uma trap aqui. Ah, se bem que ela só vai tirar a N, velho, né? Ah, os caras... Mano, esse bagulho é muito chato. Toma! Sai fora, cara! Sai fora, cara, insuportável, velho. Vem, caninha. Toma. Toma. A Claudete voltou, voltou. Vamos pegar as stacks com ela aqui. Eu errei tudo. Eu não sou a melhor pessoa pra atacar a bola de neve, tá ligado? É que a regra é caolha, tá ligado, mano? É por isso que eu não tô acertando. Agora vai. Ele é muito alto. Toma. Beleza? Dropou a Palette. Pega as stacks de volta. Ah, acaba logo o Chase. Chase infinita no bagulho. A mina tá me seguindo. Ah, é por isso que é Chase infinita. Toma. Toma. O Dissorvável é mais fácil de acertar, viu? Toma. Opa, essa foi linda. Beleza? Pega a terceira stack. Pega mais bagulho aqui. Vambora, vambora. Eles vão encher meu saco, eu vou encher o saco deles. Três stacks de bagulhas. Toma. Ih, já era. Ih, já era, Nia. Ou esse Overcome não vai te salvar, não. Esse Overcome... É a regra ultrassônica aqui que... Quem... Ah, não. Mas aí vão salvar. Panguei, panguei, panguei. Ah, eu panguei. Não, não. Eu panguei. Eu tava pensando em outra coisa. Nem pensei em não pegar, mano. Olha a pica que eu... Olha a pica que eu arrumei, mano. Eu tô tomando... Eu tô tomando bagulho. Toma. Toma aí, filho. Você sabe, eu também sei. E aí? Esse save... E esse... E esse save the bestzinho aí? Parece que você não esperava. Parece que você não esperava. Ah, mano. Esses caras aí tão de brincadeira, filho. Ah, vai ter que parar de curar. 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 Vambora. Toma. Belezura, velho. Toma aqui. Toma. E agora? O que que tu vai fazer a respeito? Ah, tua obsessão, né? Quero minhas stacks. Quero minhas stacks. Quero minhas stacks. Para de me seguir, cara. Isso aqui tá... Tá uma pemba. Ela tem off the record, pelo visto. Então eu não vou nem bater nela. Para não perder este aqui à toa. Salve aí, Nia. Você, eu bato. Você, eu bato que eu sei. Agora a gente mata a Nia, porque ela vai querer vir sua lanterna. Toma. A Nia tá ali, tá safe. Acho que é só ela que tem lanterna, né? Então não vai salvar nunca. Passei pela paz. Que... Mano, botei fé. Pô, não botei fé. Pô, não botei fé, velho. Pô, eu tava gravando de noite até agora. Era todo mundo quitando, né? Aí eu venho com a reg... Com a reguezinha aqui no teleporta. E todo mundo fica me zoando. Toma. E agora? O que que tu faz? Ih, sem off the record, filho. Vem cá. Vem cá. Toma. 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 É, eu sou rápido, filho. Ih, esse DHzinho. Então vem cá. Então vem cá, filho. Então vem cá. Fica aí no chão. Fica aí no chão. Vou matar lá não, porque eu quero minhas stacks do Playfire Fuji, né, cara? Não vai ter jeito. Deixa eu abrir essa paletezinha aqui. Ah, eu acho que ela toda hora tacando bolinha de neve. Eu acho que ela tá tacando muita bolinha de neve, cara. Eu nunca tomei tanta bolada de neve na minha vida. Ah, claro. Peguei, toma. Ela é única de lanterna, né? Então tá bem safe. Tá bem na tranquilidade. Bem, bem, bem suavinho. Vamos botar a escala e... Sai, cara. Sai, cara. Muito chato, filho. Vambora. Taca aqui. Porque, mano, eles vão querer salvar ela insta, velho. Eu vou prender todo mundo aqui no base, mano. Vou prender todo mundo aqui no base. Bota a trap, 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 bota a trap. Tá difícil de botar a trap. Qual foi, cara? E aí? Vocês vão fazer a respeito. Pega a main stack do Playfire Fuji. Muito chato, filho. Ela vai descer? Vai nada, papai. Vai nada, papai. Tá em choque. Mano, eu vou prender. Quando o cara for salvar, eu vou prender. Eu vou prender eles aqui e ele não vai ter o que eles fazerem. Isso é engraçado. Ralfiote, vai fazer o que é respeito agora. Dead hard? Tá bom. Então morre aqui agora. Ah, quem você pensa que é? First Bump, você é do Seibar? Eu acho que não. Eu não vou conseguir salvar. Vai, salva lá, cara. Pior que eu quero que ele salve, mas eles não estão conseguindo. Ela desceu, ela desceu. Ah, ele não salvou a tempo, velho. Que triste. Agora eu vou prender ela ali. O que? Não tem. Come to Brazil. Come to Brazil. Mano, na moral, velho. O que é isso, mano? O que tá acontecendo nessa partida, velho? O que tá acontecendo nessa partida, mano? Qual foi, Fiat? Toma. Desistiram? Desistiram? Então vem cá. Toma. Mano, que loucura. Que loucura que tá nesse evento, velho. Mano, que partida foi essa, velho? Que partida foi essa, velho? Mano, eu não tava aguentando mais tomar bolada. Que bagulho irritante, velho. Que bagulho irritante, velho. Fazer festinha aqui no base. Fazer festinha aqui no base, mano. Fazer festinha. Todo mundo protegido. Todo mundo protegido. Aqui, eu boto o trapzinho aqui, ó. Tá todo mundo protegido no base. Meu Deus do céu. É festa no base. Tá na mão. É isso. Festinha de Natal aqui no base. Arvorezinho de Natal. Tudo lindo pra ser uma partida linda. Mano, o que que é isso, velho? Eu tô até tonto de tanta bolada de neve que eu tomei, velho. Que que é isso, mano? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Eu tô tonto. Vou até falar aqui com ele. Tô tonto. GG. Você tá maluco, velho. Que que foi isso, mano? Meu Deus. Bora pra próxima, vai. Ok, bora lá. Bora lá com essa chequezinha toda enfeitada. Coisa mais linda, mano. Deixa eu botar já uma trapzinha aqui. Vamos ver se essa partida vai ser mais tranquila. Porque só Jesus, velho. Que que é isso, mano? Salve, fiota. I'm very fast. I'm fast as fuck, meu Deus. Tá todo mundo aqui. Quem que é obsessão? É a Lisa. Já vamos, então, pegar uma stack já, com certeza, com a nossa Lisa. Quer dizer, ainda não, porque ela tá pra cá, né? Tô me... Ah, agora eu pego. Boa, já que eu achei ela rapidão, igual eu achei a última. Já vamos pegar, então, ali, ó. Vou bater na fang aqui. Ih, a fang tá morta. Tentou passar, não conseguiu. Já vai derralo, filha. Salve, Lisa. Beleza, bora pegar já a primeira stack, então, dessa vez. Mas eu aproveitei pra derrubar a fang, né, cara? A primeira trap que eu botei já deu certo na partida aqui. Que isso, mano? Que delícia, que delícia. Beleza. Belezura. Deixa eu botar aqui no caminho, ó, a trapzinha. Se o cara quiser passar por aqui, vai pisar na trap e vai ficar de xerebebelis. Aqui também, ó, pra dar uma travadinha, humilde. Bora pegar umas bolinhas de neve, né? Caso os caras queiram me jambrolhar a bola de neve, igual na hoje. Mas foi engraçado. Então, né, velho? Já vamos ficar aqui preparados pra gente revidar, cara. É revidar esses caras, mano. Beleza. Bota a trapzola. Aqui tá começado. Ela pisou em tudo aqui, velho. Salve, Lisa. Beleza, quero só pegar a stack mesmo. Salve, venzinha. Tudo bom, fiota? Ela achando que eu não ia nela, eu voltei do nada. Ah, DS. Agora ela é a obsessão. Perfeito. Perfeito. Bora pegar, então, a stackzinha com ela. E agora vamos voltar e pegar a terceira stack. Vamos lá na Lisa, filho. Aqui ela estaria morta. Tem trap aqui, não tem nada que ela possa dar se fazer. A trap vai ficar um tempinho, ó. Ela estaria morta. Finge que eu tô confuso. Só pra ela não achar, não reparar que eu não quero bater nela. Senão os caras começam a abusar disso, né? Belezura. Aqui já tá avançadérrimo. Bota uma trapzinha aqui, então, pra encher o saco. Chuta essa pemba. Bota outra trapzinha aqui. Daqui era o Brolyton Blockerson. Aquele DHzinho da Frank foi engraçado. Tô lembrando dele aqui. Aí, bota uma trapzinha bem aqui, ó. Bem no caminho. Se quer entrar por ali, vai ficar de xeré bebel. Entrou na barra, só pra ter certeza. Não. O rastro sumiu aqui por perto. Será que ela passou por trás? Opa, salve. Passou por trás. Vamos ver, então, se tu consegue correr de mim. Vamos ver, então, se tu consegue correr de mim, filha. Pacada! E agora? É como se a gente estivesse ainda com três stacks, filho. Ela não vai fazer nada. Já tô adiantando pra vocês. Não vai fazer nada, filho. É muuuito rápido que a gente fica, mano. Tá maluco, filho. Acaba aí na minha cara, mas morre, filho. Ele tinha Overcome, eu não acredito. Agora não tem mais velocidade nenhuma. Quer dizer, tem o do Rapid Brutality. Acho que eu chego por causa do Rapid e por ser 4.7. Exatamente. Que perfeição, mano. Vambora. Já vou botar uma trapzinha aqui. Belezura. E já bora pegar ele, mano. Se eu tivesse pop, eu conseguirei... Nossa, que susto. Sai, louca. Será que ela só via? Ela vai tentar ir pro save, filho. Pressionei o botão pra dar um long hit. What the fuck, velho? Que isso, mano? Nossa, humilhada, velho. Mano, eu sou tão rápido que os caras não acreditam, pô. Os caras não acreditam. Eu já sou rápido por padrão por causa do meu addon. Eu fico 4.7 em vez 4.6. Toma aí, filha. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que está acontecendo, velho? Acho que ela tá me metendo louco, filho. Beleza. Engancha. Vambora. Vamos pegar as stacks de novo agora. Já estamos com uma. É a feng, né? Vamos lá, fengzinha. Salve. Toma só mais um. Só pra ficar esperta. Só pra ficar sagaz. Volta nela agora de novo. Vamos pegar a terceira stack. Ela veio pra cá. Caramba, essa mina aqui tá ousadinha, hein, brother. Tá ousadinha. Eu tô errando tudo. Salve. Pera aí, maluco. Mano, eu cheguei tão rápido nela que eu nem reparei o quão perto eu já tava dela. Pera aí, cara. Calma aí, cara. Recolocar minhas traps. Vou botar uma zinha só aqui na palestra mesmo. Agora eu vou começar... Nossa, mano. Mano, não tenho o que fazer contra essa regra. Olha isso, velho. Dead hard. Tá me olhando demais. Só toma, filho. Tem dead hard e nada. Tem dead hard e nada, filho. Só tentou dropar. Mano, é literalmente impossível. Esse mapa aqui é muito pequenininho, cara. Então é uma pressão absurda. Ó, voltou a ser obsessão. Ela não usou o DH por causa do 10. Com certeza que ela tem. Então bora pegar essa 3 stack de volta. Beleza. Lisa, obsessão novamente. Botar uma trapzinha na entrada aqui. Aqui já gastaram a pallet. Salve, fenguizinha. Você não é mais uma obsessão. A gente continua como se estivesse com... Ah, nossa. Vai ficar me tacando um bonequinho de neve. É, tá? Então toma aí, filha. Não vai ter o que fazer, mano. Dando hit com 3 stack. Eu gasto uma stack, mas é como... É como se... É como se ainda tivesse com 3 stack do Pearl of Fire Food. Ah, velho. Acho que o cara fica atrás ardando aqui, velho. Essa menina tá tentando. Tá vendo que ela tenta? Eu fico calado, concentrado. Pra ver se ela erra. Porque tomar flashlight é uma coisa muito horrível. Ó, tô 5% mais rápido do sol. Mas com o addon, eu vou chegar nela por causa do addon, velho. Olha que absurdo, mano. Olha que absurdo. Por causa do addon juntando com esse perk. É a primeira vez que eu uso, mano. Que desde que o alien lançou... Eu não joguei mais de bodyblock reggae, tá ligado? Então caiu por esquecimento a minha bodyblockerson. A fang, viu? FACADA! Acho que ela viu. Acho que ela só quis me deixar feliz. Eu acho que ela só quis me deixar feliz. É o que ela tinha visto, sim. Trapzinha aqui, vambora. Meu Deus, que susto. Que isso? Por que virou a minha câmera? Vai, mano. Nossa, tá ruim. A rec tá bugada, velho. Não consigo botar as traps, mano. Salve, fiota. O que você tá fazendo aí, cara? Só porque ela quis me deixar feliz, eu vou deixar ela viva. Por enquanto. Salve, Maggie. O que que tu faz agora? FACADA! Tá off the record, né? E essa página aqui, tu vai fazer o quê? Tá ligado? É que eu chego, né? 4.7 com rapid brutality. Mano, olha isso, velho. Que bagulho muito do absurdo. Que bagulho muito do absurdo. Ó, falta um gerador só. Vamos matar a fengue agora. Tá maluco, filho? Tá maluco? Um gerador só, velho. Vou matar ela aí agora. E não vai ter negócio de flashlightsave, não. Seus loucos perturbados. Loucos perturbados. Beleza. Já toma aí. Já bota uma trapzinha aqui já. Na entradinha da cheque. Já bota outra trapzinha aqui. Humilda. Beleza. Vamos ver pra onde que a mina foi aqui. Vai vir pro gerador mesmo? Hum, salve. Ih, esse DHzinho aí, filho. A gente não tinha nem o que fazer aqui, mano. Qual foi? Qual foi? Hum, obsessão. Muito obrigado, obsessão. É uma honra. É uma honra, obsessão. Botar ela aqui agora. Já estamos com a primeira stack. Tem que cuidar com o gerador. Não sei o quão avançados estão. Mas essa mecha também já morre. Então é god. Matamos na hora certa. Beleza. Mais uma stackzinha pra nossa conta. Perfeito. Oxi. Ela já entendeu. Ela já entendeu a maldade já. Ela já entendeu a maldade. Ou não, né? Ela dropou. Beleza. Três stackzinhas. Três stackzinhas. Bota a trapzinha aqui e vamos lá no amigo. Ele explodiu coisa pra cá. Deixa eu ver. Aqui não. Ele também não tá aqui pelo visto. Mano, olha o quão rápido a gente tá. Credo, mano. O que que tu vai fazer, Fé? Não, não vou nela não. Só de sacanagem. Só de sacanagem eu não vou nela. Cadê o James? É o James, o cara. Skin lendária. Hum, achei. Vamos ver se esse sprint boost te ajuda. Não ajuda, amigo. Não ajuda. Esse sprint não te ajuda em nada, papai. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Toma. Perfeito. E agora cadê a amiga? Quero ver agora se ela vai ter coragem de aparecer. Acho que vai ver. Ela é maluca. Mano do céu. Body Block Reg Ultra Sonic. Cara, não tem como, véi. Ih, não vai acabar eu saber que ela ia estar aqui. Agora tu vai correr, né? Agora tu vai correr, né, filha? Tu não entrou nesse boneco, não, né? Tu entrou. Facada! GG, cara, na moral, que evento engraçado, véi. O povo tá muito engraçado jogando isso aqui, véi. GG pra caralho, família. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Bonequinho e tal. Chega aqui do nada e blau. Que não sei o que, não sei o que é lá. E os caralho a quatro, mano. Que delícia. Essa partida foi muito divertida, mano. Credo. Entra no bonequinho de novo. GG. Tá na mão. Tá na mão. Reg ultrassônica no eventinho de Natal. Esquinzinho de Natal aí da nossa queridíssima Reg, mano. Espero que tenham curtido o videozinho, mano. Fizemos bastante ponto na situação. Era o expressinho já o tão, filho. Só jambrolhando, jambrolhada em mim, cara. Que vídeo caótico do caralho, véi. Mas eu vou ficando por aqui. Fechou? Me falem aí embaixo se vocês curtiram o videozinho. Que queira que você quer que eu traga aqui. Nesse eventinho da hora. E é isso. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Vamos fazer direito? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.